O nosso humano martírio aqui é reflexo de tortura maior, mas ampla, abrangendo a economia geral da vida, nasce do martírio secular da terra. Mas o tempo linear é uma invenção do acidente, o tempo não é linear, é um maravilhoso emaranhado, onde a qualquer instante podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções, sem começo nem fim. Música 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 Música